William Tartelli, o artilheiro da notícia Doutor André Luiz, a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira desencandidou uma operação no cumprimento de mandatos de prisões e também de busca e apreensões na cidade de Campos Altos referente a um crime de homicídio ocorrido em dia 28 de março deste ano onde um homem de 23 anos foi morto na cidade de Campos Altos eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual o objetivo dessa operação e por que essas pessoas estão presas logo após o fato que vitimou a pessoa do Hudson a Polícia Civil em Campos Altos já começou as investigações de forma imediata e no mesmo dia já levantamos alguns suspeitos no decorrer das investigações a gente apurou que realmente os suspeitos os que foram presos na data de hoje tiveram participação direta no crime de homicídio após o levantamento de informações com os investigadores de Campos Altos nós representamos perante a Justiça de Campos Altos pela expedição de mandatos de busca e apreensão e mandatos de prisão temporária dos principais suspeitos nesse evento na data de hoje com o apoio da Delegacia Regional de Araxá e com o apoio também da Polícia Militar nós realizamos uma operação onde foi dado cumprimento a esses mandatos de busca e de prisão temporária sendo preso o principal suspeito que seria o executor direto do crime autor inclusive de dois disparos que atingiram fatalmente a vítima e também foi presa mais uma suspeita de que seria a partícipe ou seja, ela auxiliou diretamente a execução abrindo o caminho para que os autores do crime entrassem na casa da vítima e efetuassem os disparos contra ela Doutor, já tem uma motivação do crime? até então a motivação seria passional mas a gente não está afastando aí que a motivação possa ter relação com o tráfico de drogas que nós temos aí uma prisão temporária de 30 dias e no decorrer desse prazo nós vamos terminar a apuração desse crime de forma a esclarecer qual foi a real motivação e se houve um mandante, se houve outros partícipes nesse crime esses indivíduos têm passagem, Doutor, pela polícia? sim, todos têm passagem por tráfico desde adolescentes até agora envolvimento com drogas principalmente o que levanta também a suspeita da questão do tráfico de drogas foi encontrado material ilícito na residência celulares, droga, dinheiro também pode estar caracterizando o tráfico de drogas? sim, inclusive dois deles serão autuados hoje também por tráfico de drogas porque em poder dos mesmos nós apreendemos certa quantia de maconha mas em vólucos de plástico transparente que comumente são utilizados para embalar essas drogas além de dinheiros em cêndulas de valor pequeno praticamente utilizado por usuários então serão autuados hoje também em flagrante por tráfico de uma forma ou de outra a Polícia Civil dando uma resposta rápida também na cidade de Campos Altos, doutor com as investigações desse crime de homicídio sim, uma equipe de investigadores que com o apoio da delegacia regional de Araxá nós conseguimos apurar esse crime de uma forma bem rápida dando uma resposta aí para a sociedade local William Tartelli, o artilheiro da notícia até a próxima! Até a próxima! Tchau.